Depois de carta aberta à sociedade, comando do Corpo de Bombeiros afirma que maioria das reivindicações dos oficiais da corporação já são realidade. Quase dois meses após tragédia da Boate Kiss, medo e insegurança ainda estão presentes entre jovens de Santa Maria. E há quase um ano para a Copa do Mundo, obras viárias alteram o trânsito no centro da capital. Na semana em que Porto Alegre completa 241 anos, uma série de reportagens sobre a natureza, história e cultura da cidade. Hoje vamos conhecer as belezas naturais das ilhas do Delta do Jacuí. Esse é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A carta aberta possui cinco reivindicações ao governo estadual. Como plena autonomia de gestão para o Corpo de Bombeiros, criação do cargo de subcomandante-geral da corporação, designação somente de oficiais especialistas para o comando e aplicação exclusiva de 10% dos recursos da Secretaria de Segurança Pública. Para o Tenente-Coronel José Carlos Ricciardi, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, os bombeiros estão desmotivados e desvalorizados para a atividade, o que prejudica o trabalho diário. Nós queremos que o governador respeite a instrução de bombeiros com o único objetivo, porque o bombeiro vive para servir a comunidade. Ele não está servindo como deveria por causa das suas carências, inclusive motivacionais. Desde a instrução, passando pelos meios, não tem carência que os bombeiros não tenham. Desde motivação, imunidade de bombeiros comandada por oficiais não-bombeiros, que não, nesse caso, não foi relevante lá em Santa Maria. Por outro lado, nós notamos uma mediatização dessa tragédia de Santa Maria. Estão abusando das famílias das vítimas e estão procurando bruxas aí por tudo, inclusive os bombeiros. Já para o Comando-Geral da Brigada Militar, o governo vem investindo permanentemente no corpo de bombeiros nos últimos dois anos, cumprindo o compromisso de dar mais autonomia à corporação. Entre as iniciativas, a entrega de 17 novos caminhões para todo o Estado e a mudança curricular no treinamento de novos profissionais. Algumas medidas já foram adotadas nesses dois anos, como a mudança do edital para ingresso de novos soldados, a mudança em 70% do currículo do curso de bombeiro, coisa que não acontecia no passado. Nós estamos procurando colocar em atividade de bombeiro, a nível de comando, somente oficiais que possuem o curso, as unidades de bombeiros possuem o FUNREBOM, o Fundo de Reequipamento dos Bombeiros, que é gerido pelos municípios. O bombeiro produz essa receita e, através de planejamento, ele consegue buscar viaturas e equipamentos para atender a sua demanda. Então não é possível atender essa reivindicação especificamente da destinação de 10%? Não, essa reivindicação aí vai ser analisada. Nós estamos há dois meses à frente da corporação, juntamente com o nosso comandante, Coronel Fábio. Nós vamos verificar isso aí junto à Secretaria de Segurança, junto à Secretaria da Fazenda e vamos verificar a possibilidade de ser atendido ou não esse pleito. E passados 57 dias da tragédia de Santa Maria, o luto ainda é visível. Entre os jovens, há medo e insegurança que se refletem em outras casas noturnas da cidade. A cidade que antes era conhecida pela alegria, pela quantidade de jovens, o município militar e universitário, hoje sobrevive assim. A sensação que se tem é que as pessoas fazem somente as obrigações básicas. Ainda de luto, a maioria dos moradores de Santa Maria optam por não sair à noite. Dificilmente tem saído depois que aconteceu esses fatos. Agora as pessoas cobram mais, olham mais. Das pessoas que eu conheço, eu vejo que muitos não estão saindo mais. Muitos ou que saem, entram nas casas, já vão observar extintor, já vão observar mais o local do que antigamente. Agora as pessoas vão pensar duas vezes onde vão. A fachada da boate virou local de peregrinação. Passados quase dois meses na maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, pessoas ainda visitam a rua, tiram fotos, se comovem. Lucimar não perdeu ninguém no incêndio. Mas veio a boate quis deixar flores e um bilhete de apoio às famílias. Eu senti no coração que eu tinha que vir aqui, sabe? Muitas pessoas estão sofrendo, os familiares nunca vão esquecer. A divulgação do inquérito voltou a mexer na ferida ainda aberta. O relatório da Polícia Civil cita denúncias anônimas de que a Prefeitura estava omitindo documentos essenciais para a investigação, como o parecer de um arquiteto que determinava que o estabelecimento não poderia estar funcionando. O documento que trazia as circunstâncias mais importantes, que eram 29 apontamentos de irregularidade, não foi encaminhado pela Prefeitura. Nós precisamos fazer uma diligência de busca e encontramos esse documento em um outro setor. E essa situação não ficou bem explicada do porquê. Ao final, o relatório apontou 16 indiciados por seis tipos de crimes diferentes e fez referência a 19 nomes. Doze desses não foram incluídos no indiciamento. O total foi de 28 pessoas responsabilizadas. Segundo a Prefeitura de Santa Maria, não houve sonegação de documentos. O prefeito despachou as solicitações à Procuradoria-Geral do município e aos setores competentes. E o documento referido na reportagem encontrava-se no arquivo da Superintendência de Análise de Projetos. E um grupo de manifestantes se concentrou hoje no centro de Santa Maria para pedir o afastamento do prefeito César Schirmer e dos funcionários iniciados no inquérito sobre o incêndio da Boate Kiss. O ato foi organizado através das redes sociais. E a Associação de Familiares e Vítimas da Tragédia informou que a manifestação não contou com o apoio da entidade. Um trecho da Avenida Júlio de Castilhos, no centro da capital, ficará interrompido pelos próximos 30 dias. A construção de um viaduto no local deverá melhorar a mobilidade urbana com vistas à Copa do Mundo de 2014. O bloqueio reduziu mais de 50% do espaço destinado ao fluxo de veículos entre as ruas Coronel Vicente e Conceição. Nós temos a capacidade de uma via por faixa em torno de 1.800 veículos hora. Nós tiramos duas faixas e decresce o número de ocupação desse espaço. Logo, vai haver lentidão. Para reduzir o impacto no trânsito, principalmente no horário de pico, a EPTC também iniciou hoje, entre as 16 e 20 horas, o bloqueio total da Coronel Vicente, entre a Mauá e a Júlio de Castilhos. Principalmente entre as 16 e 20 horas, nós vamos criar mecanismos que façam com que flua melhor o trânsito na Júlio de Castilhos. Um deles é o bloqueio da Coronel Vicente, fazendo com que aquele trânsito que vem oriundo da Mauá, acesse a Carlos Chagas e pegue em seguida a rua Comendador Manuel Pereira, voltando para a Coronel Vicente, sem maiores problemas. A EPTC pede aos motoristas que circulam nas imediações do centro histórico que evitem utilizar a Júlio de Castilhos. As mudanças no local deverão durar cerca de um mês, enquanto estarão sendo construídas as bases do viaduto previsto para as obras da Copa. O viaduto, que vai levar o trânsito da Avenida Júlio de Castilhos com mais fluidez até a saída da cidade, vai começar aqui na rua Coronel Vicente, contornar o complexo da rodoviária, desembocando diretamente na Avenida Castelo Branco. A obra deverá estar pronta em novembro deste ano. E a Prefeitura informou que também, devido às obras para a Copa, haverá bloqueio parcial no cruzamento da Avenida Bento Gonçalves com a rua Vicente da Fontoura, a partir desta terça-feira. Os trabalhos acontecem das nove da manhã às cinco da tarde até o dia 16 de abril. E as obras para 2014 na Copa também estão causando impasse entre moradores do bairro Santa Tereza e a Prefeitura da capital. Eles vão negociar por mais tempo o valor para desapropriação de habitações, já que as famílias consideram baixo o preço estabelecido. Dezessete pessoas da família de Christian moram em cinco casas nesse terreno da rua Santa Cruz, no Morro Santa Tereza. Eles estão longe da linha de duplicação da Avenida Tronco, obra da Copa que vai desapropriar 1.400 famílias. Mas é no terreno onde vive a terceira geração da dona Marcelina Ferreira que devem ser construídas casas para os atingidos pela obra. O problema é que os proprietários acham pouco o valor de 480 mil reais que a Prefeitura quer pagar pelos quase 900 metros quadrados de área. Não é justo porque aqui não é uma área verde, aqui a gente comprou, foi com sacrifício, minha avó já veio de uma outra desapropriação, comprou aqui e está sendo desapropriada de novo. Então, chegaram aqui com uma carta, simplesmente, vocês vão ter que sair e acabou, não teve negociação, não teve nada. A transmissão da posse do terreno das famílias para a Prefeitura estava marcada para hoje, mas foi suspensa até o dia 4 de abril. Isso porque a Justiça atendeu ao pedido dos moradores e aqui a Comissão de Direitos Humanos da Câmara para dar mais tempo às negociações. A Procuradoria do Município argumenta que a desapropriação corre desde maio de 2011, tanto que o valor do depósito judicial já foi corrigido. As negociações estão abertas, mas os proprietários também podem discutir o valor depois da desapropriação. A possibilidade é a regularização da documentação pelas famílias e elas levantarem 80% do que já está depositado lá como oferta de indenização, o valor que hoje equivale a R$ 530 mil. Ainda que eles discordem do preço, eles podem levantar 80% do valor e aí será feita uma perícia judicial para dizer qual é o valor final dessa indenização. Haverá uma reunião na semana que vem para tentar uma alternativa mais justa. O que está se falando aqui é de justiça mesmo, ou seja, um valor de indenização mais alto, a possibilidade das famílias ficarem aqui, no caso seja construído, que está aqui esse novo conjunto habitacional. Então, ou seja, tem alternativas que se discuta isso a ponto de se atender a um critério de justiça mínimo. Veja a seguir. Entrou em vigor hoje o reajuste da passagem de ônibus de Porto Alegre. Mesmo com uma certa indignação, usuários do transporte coletivo estão conformados com um aumento de 20 centavos no valor da tarifa. É segunda-feira e todo mundo volta para o trabalho, ganhando menos, pois ficou para a última semana do mês de março o aumento do custo no deslocamento no transporte público na capital. Não podemos parar de trabalhar, né? Tem que ir à luta. Depende do ônibus? Depende do ônibus. O reajuste de 7,02% na passagem do ônibus elevou a tarifa para R$ 3,05. Só uma linha em Recife é mais cara do que a passagem de Porto Alegre entre as capitais brasileiras. Se você for comparar com o aumento de salário, vale o transporte aí e subiu, acho que mais, né? Saio de casa às 6 horas da manhã porque não pego ônibus vazio nunca. Parece uma latinha, uma sardinha cheia de gente dentro. E mesmo assim aumentando a passagem? Com certeza, os ônibus continuam a mesma coisa. Se eles aumentassem a frota do ônibus, perfeito. Não tinha nem problema, mas agora é desse jeito. O aumento aprovado na semana passada pelo Conselho Municipal de Transporte Urbano e autorizado pela Prefeitura calcula o desgaste na frota, combustíveis, pagamento de pessoal, já considerando a desoneração na folha prevista por lei federal. As isenções e a queda de quase 5% no número de pagantes são os fatores que mais pesam na tarifa como um todo. O táxi lotação também foi reajustado para 4 reais e 50 centavos e a integração com o metrô para 4 reais e 28 centavos. Eu pego trem, pego ônibus, fica realmente muito pesado a bolsa. E como é difícil deixar de andar de ônibus. Vai fazer o que? Tem que andar de ônibus? Tinha que ter trem. Depois do anúncio da reabertura do Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, hoje a companhia aérea American Airlines confirmou que vai inaugurar uma linha direta entre a capital gaúcha e Miami. A operação começa no dia 19 de dezembro e terá voos diários com escala em Curitiba. A rota será feita por um Boeing 767-300, que tem capacidade para 225 passageiros. As vendas de passagens devem iniciar dentro de 30 dias. O último informe conjuntural da Emater revela que a produtividade média das lavouras de soja do Rio Grande do Sul está entre 38 e 50 sacas por hectare, patamar considerado bom. Conforme o relatório, 20% da safra deste ano já foi retirada do solo. Neste final de semana, aconteceu a abertura oficial da colheita da soja no estado, em Tupanciretã. Correção do solo, fertilizantes e defensivos. Manejos agrícolas que fizeram uma diferença na hora de colher a soja. As tecnologias foram adotadas pelo produtor Pedro Herter, que está otimista com a colheita. A produção este ano será muito boa. Nós tivemos um bom regime de chuvas. E o produtor mesmo com a seca do ano passado, ele investiu em tecnologia e terá o rendimento, terá a resposta esperada. E foi na propriedade de seu Herter que o governador abriu a colheita no município de Tupanciretã, maior produtor de soja da região sul do país. Nós tivemos uma queda do crescimento no ano passado em função da estiagem. Este ano vai ser o contrário. As micro, pequenas e médias cidades do Rio Grande do Sul, elas têm um impulso extraordinário no consumo, nos salários, no gasto das pessoas no comércio, que ajuda o estado a se remover. A gente arrecada mais, todo mundo ganha mais e o estado cresce e se desenvolve. Então, é uma expectativa altamente positiva. É uma grande virada que o estado está dando neste momento. Também foram anunciadas duas medidas. Uma delas encaminha um projeto à Assembleia que transforma o programa Mais Água, Mais Renda em lei. A outra cria subsídios aos produtores na compra de uma máquina agrícola que permite a produção de soja em áreas de várzea. Essa tecnologia, ela permite fazer as duas coisas. Drenar uma área abaixo. Quando chove, a água vai embora, drena. E quando não chove, o produtor irriga através do sistema de suco. Essa máquina vai ser incluída no programa Mais Água, Mais Renda, em que o governo do estado vai subsidiar o pequeno e o médio produtor com 30% e o grande com 12%. Este ano, o Rio Grande do Sul deve colher 11 milhões de toneladas de soja, o dobro da safra anterior. Isso, graças às boas condições do tempo. A chuva e o sol chegaram na hora certa, sem castigar a planta. A soja já tinha parado o seu período de crescimento. A chuva tinha paralisado em janeiro. Quando iniciou a chuva de fevereiro, ela deu mais um avanço. E botou o que nós chamamos de uma sobrecarga, um segundo andar na soja, que é essa parte superior. E que, seguramente, além de garantir uma boa formação do grão na parte inferior da planta, na parte superior deu um acréscimo significativo. E como vimos, são boas as perspectivas de produção de soja no estado este ano. Para as lavouras que ainda estão em fase de maturação, a umidade não chega a ser um grande problema. Mas para quem já colocou as colheitadeiras no campo, a chuva não é muito bem-vinda. Bruna, será que o tempo vai colaborar? Boa noite. Boa noite. Pois é, Lívia e Vinícius, o bom é que os produtores acelerem a colheita. Porque a tendência é de um outono com muita chuva no Rio Grande do Sul este ano. O que prejudica o trabalho das máquinas no campo. Bom, e amanhã nós já teremos uma prévia do que vai ser a estação. O deslocamento de uma nova frente fria vai provocar chuva em algumas regiões do estado. O dia começa com tempo firme na maior parte do território. Mas, ao longo da tarde, a nebulosidade aumenta e provoca chuva principalmente na metade leste. Chove no decorrer do dia em Porto Alegre, na região metropolitana. Máxima de 26 graus. Pancadas de chuva também no sul do estado. O dia começa com 18 graus em Rio Grande. Em Vacaria, na Serra Gaúcha, a nebulosidade avança ao longo do dia. Máxima de 23. Já na região central e na fronteira oeste, o sol aparece entre nuvens. Faz 26 graus em Cachoeira do Sul e 30 em Uruguaiana. Veja depois do intervalo. Conheça as belezas naturais do Delta do Jacuí, em um passeio de barco pelas ilhas do Guaíba. Março é um mês de comemorações na Fundação Cultural Piratini. No dia 29, a TVE e no dia 25, a FM Cultura fazem aniversário. Datas celebradas hoje por funcionários e diretores das duas emissoras. A TVE está no ar há 39 anos e a FM Cultura 107.7 há 24. Durante essa longa caminhada, muitos foram os desafios e as conquistas dos servidores. Fato destacado pelo presidente da instituição. Ele também creditou aos funcionários da casa os avanços técnicos, como o novo transmissor digital que deve começar a operar neste ano e as novas programações das emissoras. Nós estamos conseguindo ocupar um espaço que é da radiodifusão pública. Produzir uma programação diferenciada, com conteúdo que gere conhecimento e com conteúdo que ofereça alternativas. A quem não quiser assistir outras televisões ou ouvir outras rádios, possa aqui encontrar uma guarida de algo que tenha mais ligação com a cultura e com o conhecimento e um pouco com o lazer, mas mais comprometido com a sociedade. Um abraço simbólico ao Centro Histórico homenageou Porto Alegre no final da tarde de hoje. No dia que antecede o aniversário de 241 anos de Porto Alegre, a Praça Otávio Rocha foi o local escolhido pelos profissionais da rede hoteleira e Secretaria Municipal do Turismo para abraçar e declarar o seu amor à capital dos gaúchos. Realmente, a Praça Otávio Rocha representa o que melhor tem no Centro Histórico de Porto Alegre. Por isso, essa é a minha homenagem, essa participação que nós estamos fazendo hoje com os hoteleiros e o setor turístico unidos em prol da valorização do Centro Histórico. Eu quero dizer que as pessoas que estão aqui com nós, que comemorem bastante, é um dia muito especial para nós aqui da cidade de Porto Alegre. Quero dar os parabéns porque Porto Alegre é uma cidade maravilhosa de se morar. Parabéns por ser essa cidade tão receptiva que a gente consegue ouvir dos nossos clientes que vêm de fora, que nós somos muito receptivos, muitos alegres, diferente da visão que eles têm. Nesta semana em que Porto Alegre comemora 241 anos, vamos exibir uma série de reportagens especiais sobre a capital gaúcha. Hoje, vamos destacar as belezas naturais das ilhas que compõem o Delta do Jacuí. Prédios históricos de empresas de segmentos variados na área industrial. Neste prédio, datado de 1891, funcionava uma fábrica de fiação e tecidos. A fachada original está mantida, mas no local vai ter um shopping. Fábrica de chocolate, cinema, Igreja Nossa Senhora dos Navegantes e, numa construção mais atual, um outro shopping center. A ponte do Guaíba liga a capital ao sul do estado. O porto surgiu para escoar a produção industrial pujante do bairro naquela época. E hoje, é do armazém B3 do Cais, que sai um passeio pelas ilhas do lago. Maravilha, vou trazer os amigos amanhã de novo. O pessoal perdeu o passeio. O passeio encanta turistas e quem vive na capital. Dilce é de Arroio do Tigre e mora aqui há 10 anos. Fez o passeio pela segunda vez, para mostrar à filha de 3 anos as belezas, as voltas do Guaíba. É muito legal, é um contato com a natureza, é muito bonito e é uma das opções de passeio muito boas que tem. O arquipélago do Guaíba é composto por 16 ilhas. Todas fazem parte do Parque Estadual do Delta do Jacuí. O Guaíba é uma opção de lazer em Porto Alegre. Muitos praticam esporte nele, outros curtem um passeio a dois e aproveitam para registrar cada momento. No passeio, dá para ver a colônia de pescadores, as antenas da Rádio Guaíba e o estaleiro Mabilde, que até hoje faz concertos de barcos. Dona Terezinha conhece bem uma das ilhas, a da Pintada. Lá, pesquisa há 10 anos a história da organização e urbanização da ilha. Em 1897, foi instalado um comissariado, que era considerado o nono distrito de Porto Alegre. E as ilhas eram chamadas Ilhas Fronteiras e a Ilha da Pintada, capital das ilhas. Nós temos a colônia de pescadores E5, de 1921, com o famoso peixe na taquara. É a organização econômica deles, de muita importância, porque na época tinha muito peixe, era em grande quantidade e o rio não tinha poluição nenhuma, era sadio. A pesquisa também envolve cultura, desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. Cerca de 8 mil pessoas vivem na Ilha da Pintada e a escama de peixe é um material que vira artesanato. A comunidade pesqueira jogava fora essa escama e nós hoje, então, aproveitamos a escama, estão aproveitando o couro de peixe para fazer uma matriz de ecodesenvolvimento. Futuramente, estaremos também trabalhando com, como é que eu vou dizer, com o ossinho do peixe também. Eco Museu, que é uma perspectiva de museus bem contemporânea, que surgiu com a Eco 92, que envolve economia, ecologia e museus. Quando nós percebemos a realidade do que seria a arte escama, a geração de renda através da escama de peixe e de couro de peixe também, nós vimos que nós estamos num cenário fantástico, que é a Ilha da Pintada. Porque a Ilha da Pintada, em si mesma, ela é um cenário histórico, onde já ocorreram coisas fantásticas que eu morando em Porto Alegre a vida inteira, eu não conhecia. O Jornal da TV...